Um basta na violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse é o objetivo deste gibi, que foi confeccionado por uma equipe que envolve várias secretarias da prefeitura. O trabalho de conscientização nas escolas já existe, mas esse reforço lúdico vai ajudar as crianças a detectarem as situações desagradáveis e a saberem como devem agir. A ideia surgiu porque a gente tem visto que constantemente as crianças estão em um determinado perigo e isso acontece mais dentro de casa em relação a essa questão da exploração sexual infantil juvenil. Então pensando nisso, e para que isso não fique somente conosco que participamos ativamente disso, a gente acha que a sociedade, o município inteiro precisa estar atenta a essas questões. A história se baseia em dois personagens, um casal de irmãos, que passam a sofrer abusos quando o padrasto passa a morar na casa com eles. Mas o final, graças às denúncias da menina na escola, a verdade contada à mãe e ao trabalho de uma rede de apoio que foi criada, é feliz. O gibi leva aos pequenos uma linguagem com que eles se identificam. Teve todo um trabalho de pesquisa, de aprovação de traços dos personagens, identificação visual. Essa primeira tiragem a gente fez 10 mil exemplares. Sem dúvida nenhuma, não é uma revistinha que vai ser só entregue. Ela vai ser trabalhada de uma maneira pedagógica e educativa. E o que é importante, essa revistinha vai permitir que o aluno não só tenha esse conhecimento, como leve esse conhecimento para a sua casa, para o seu bairro, para a sua família, para a sua comunidade. Que ele seja multiplicador desse conhecimento. Um tema difícil, um tema que ainda a gente enfrenta muitas barreiras para que as crianças possam falar sobre o assunto. Existe um grau de dificuldade muito grande. Então esse gibi vai ser um instrumento que pode ajudar tanto as crianças como os seus pais também a identificar uma situação dessa dentro da sua casa, a identificar como melhor ajudar o seu filho. Existe um grau de dificuldade.